Esse é o fogão portátil de acampamento mais forte do mundo, e é claro que eu comprei, tá na mão. E bora testar esse negócio, olha só, ele já vem nessa bagzinha de nylon aqui. Vamos ver, nossa, o bicho é parrudo. Vamos ver como é que funciona, isso aqui deve ser o gás, ele tem um negócio pra prender. Abriu aqui, olha que da hora. Caraca, ó o busto, hein? Olha a varrola dele, mano. Ah, aqui vai a lata, né? Aqui você pega uma lata de gás, será que essa aqui funfa? Funfa. Ó, só de você encaixar ele aqui, ó, deu um cleque, clipou. Porém, se mexer um pouquinho, ele tá soltando, por quê? Ele foi feito pra aquelas latas um pouco maiores, então a gente vai só fazer a boa e velha gambiarra BR. Mexa aí, vê se solta agora. Solta nada, perfeito, fechou. Ó, aqui ele tem o controle do gás e o choque, tem também, Ramon? Era bacana. Será que o choque dele é igual ao fogão comum, Ramon? Vamos ver. É ali mesmo. Acendeu? Acendeu. Você não tá vendo o tamanho da chama aqui? É que a chama tá meio... O bagulho tá tenebroso. Vamos lá, vamos colocar aqui uma chapinha. Eu gostei dessa base dele aqui, ó. Geralmente esses fogão de camping que a gente testa, é muito molinho. Você não consegue, mal consegue equilibrar a panela desse aqui, você pode colocar um panelão, meu amigo. Vou sair com esse óleo aqui, dar uma esquentadinha no óleo. Quinze segundinhos na potência máxima, já tá saindo fumaça aqui. Nossa, olha isso, Ramon. Caraca, instantâneo. Acho que não vai demorar 20 segundos pra fazer esse ovo aí. Caramba, o negocinho é bom, hein? Vamos fazer aquela casquinha. Livral. Vamos ver aqui, ó. Ó, já fez a casquinha crocante aqui. Olha que eu tenho uma fofinha. Vamos ver aqui, Ramon. Ó, caramba. Me dizia que o bagulho é forte. Acho que eu nunca fiz um ovo tão rápido na minha vida, Ramon. E ele serve tanto pra panelinha pequenininha, como até se você quiser fazer um panelaço no seu camping. Olha só, o tamanho da panela que ele dá conta, meu amigo. Aí terminou, abre aqui, tira aqui nossa gambiarra, tira o gás, ó lá. Fecha aqui, abre aqui, fecha aqui, pum. Aí vem aqui, coloca na bag, alimentou a tropa. Sensacional, hein, Ramon? Gosto pra caramba desses apetrechos de camping do tamanho de uma garrafinha. Testado e aprovadíssimo.